Olá, bom dia. Começamos mais uma semana com as notícias do governo federal. A presidenta Dilma Rousseff cumpre a agenda hoje em Brasília. Quem tem as informações direto do Palácio do Planalto é a repórter Ana Gabriela Salles. Ana, bom dia. Olá, Jaime. Muito bom dia. Bom, a informação que a gente tem é de que a presidenta Dilma Rousseff já começou a reunião de coordenação política aqui no Palácio do Planalto. Essa reunião envolve vários ministros, entre eles Edinho Silva, da Secretaria de Comunicação Social da Presidência, Jorge Hilton, ministro do Esporte, Jacques Wagner, ministro-chefe da Casa Civil, Marcelo Castro, ministro da Saúde e também José Eduardo Cardoso, ministro da Justiça. Jaime. Ana, agora a presidenta retornou o sábado do Chile, uma visita de dois dias ao país, né? Isso mesmo, Jaime. Foi uma intensa agenda no Chile, pautada por várias reuniões, especialmente com empresários brasileiros e também chilenos. Durante essa visita ao Chile, a presidenta Dilma destacou que para o Brasil voltar a crescer, é necessário que haja investimentos tanto públicos quanto privados. E no último sábado, durante uma entrevista coletiva, a presidenta afirmou ainda que o ajuste fiscal em curso não vai prejudicar os programas sociais. Mesmo em dificuldade, é fundamental que alguns programas sociais sejam mantidos. Nós estamos fazendo um grande esforço, uma cooperação forte com o Sistema S, vamos manter o Pronatec, inclusive vamos ampliar uma parte das vagas para a formação profissional, porque isso é muito importante também para o Brasil. A mesma coisa no caso do Minha Casa Minha Vida. Nós não vamos fazer os 3 milhões, mas vamos fazer entre 1 milhão e meio e 2, 2 milhões de moradias. Bom, e esta foi a primeira visita oficial da presidenta Dilma ao Chile nesse mandato. Lá, ela também se reuniu com a presidenta Michelle Bachelet e com empresários. Brasil e Chile estão localizados na América do Sul e nos últimos anos vem ampliando as relações econômicas e os investimentos bilaterais. O Chile é hoje o terceiro maior parceiro comercial do Brasil na América Latina. O Brasil concentra o maior estoque de investimentos externos chilenos no mundo, que já geraram mais de 100 mil vagas de empregos a brasileiros. Os investimentos do Brasil na economia chilena chegam a mais de 3 bilhões de dólares. E para aproximar ainda mais os dois países, a presidenta Dilma Rousseff visitou nesta sexta-feira a capital chilena. O primeiro compromisso da presidenta Dilma Rousseff em Santiago foi a cerimônia de oferenda floral a Bernardo O'Ingues, militar que fez parte do movimento de independência chilena. Depois disso, Dilma Rousseff foi recebida pela presidenta do Chile, Michelle Bachelet, no Palácio de La Moneda, sede do governo. O compromisso seguinte foi um almoço oferecido por Michelle Bachelet à presidenta Dilma Rousseff. Os nossos caminhos passam necessariamente pelo aumento da nossa cooperação. Nós temos clareza que o Brasil e o Chile são economias que demonstram uma grande capacidade de ampliar as suas relações comerciais e de investimentos. As duas presidentas também se reuniram no Salão Azul do La Moneda e conversaram sobre a integração dos dois países. Nós temos como foco das nossas relações bilaterais e regionais os projetos de integração em infraestrutura, em especial os corredores bioceânicos, que vão encurtar a distância entre o Atlântico e o Pacífico e facilitar o nosso posicionamento geoestratégico no mundo. As ligações locais e interurbanas feitas de telefone fixo para celular estão mais baratas para o consumidor. A redução ficou entre 14% e 22%, dependendo da operadora de origem da chamada. A Anatel também anunciou a unificação das tarifas das chamadas fixo móvel local. Assim, quem ligar do telefone fixo vai pagar o mesmo valor para uma chamada local, independente da operadora móvel de destino. A redução é consequência do Plano Geral de Metas de Competição, da Anatel. E 175 parques eólicos deverão ser abertos em 2016. Juntos, eles devem gerar cerca de 50 mil novos postos de trabalho. A expectativa é de um investimento de 20 bilhões de reais na construção desses novos parques, que irão gerar mais de 3 gigawatts de energia no país. E nós voltamos logo mais com outras informações. Acompanhe as novidades do Executivo Federal também nas nossas redes sociais. twitter.com.br tvnbr e facebook.com.br tvnbr. Continue com a gente aqui na NBR, na TV do Governo Federal. Música Música Música